não 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 você vai levar tk agora por expulsar o inocente não não meu 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 vamos botar um arame farpado nele olha ele está te copiando agora ele tá te copiando agora ele tá te copiando que se ele começou a copiar o güero velho do nada é verdade ah não conheço nada porque eu fiz eu vou ver depois vamos fazer uma personalizada depois que eu conheço um mapa é eu preciso voltar a vocês uma tática muito boa que eu aprendi de pro league só que não de pro league é muito boa muito boa muito boa sério não eu preciso eu preciso conhecer esse mapa tem bastante na residência nem precisar porque não é mapa real não é não pedir é só em caso não vai ter problema alô mamãe alô mamãe alô mamãe a não para de gritar eu tô aqui eu tô aqui gabi tô aqui relaxa que os caras abriam um garagem aqui feio garagem costa o cara entrou já vamos ver como que tá essa aqui na moral tá muito lado beleza mano o cara todo mundo tá no bom velho olha isso na moral querem que tá ó agora tem todo mundo tá no bom já ó gabi mas como é que caralho os malucos entraram e tu não viu velho tu tá madrugando os malucos tinham aberto a garagem do teu lado e tu não fez nada também tava velho então quer dizer que o saltitão olha para a matriz eu vou continuar ela sendo nascendo rua lateral rua lateral isso aí o que é que tá no que ele tá vendo minha live eu já vejo aí calma aí você abri o live abri o que que ele usa o que que tu não tem problema no guarda-chamas o mano eu tô com 15 seguidores aqui no como como depois eu quero ver quem é que tá quem tá escrevendo minha tweet porque porque o alguero mandou o vídeo do o alguero mandou os caras aleatório que tavam coisando né eu não conheço nem as entradas nem os bombes no mapa mas eu já achei o bom e agora tem duas pessoas assistindo 5 segundos não 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 nem entro nem que se foda é oi oitera ele vai conseguir ele vai trocar né que alguém vai te causar e eu tenho que esc jogar essa cartaira se me persegui pra me dar tk, que isso? Dá tk, dá tk nele, dá tk nele Ó, dá tk nessa Twitch, Gabi Valeu, valeu, Gabi, valeu O cara me deu tk gratuito, velho Eu nem fiz nada Tomem bécio Tá em cima de ti, Gabi Vai ficada Tem tatianka também, tem um tatianka também, Gabi O senhor, o senhor tem certeza Que tem condições de jogar a Faibana Ô, ele gasta de ban Ele joga bem, só que o problema é que Ele tá aquecido, né, Gabi Ah, na da esquerda Não, tá certo, Gabi, tá certo, tá certo, tá certo Tá certo, Gabi, tá certo, tá certo Não, tá certo, atar x, atar x Cê tem que ir lá buscar a defuse Ah, não, quer saber que se foda Vai aqui, acaso Nossa, o maluco tampou muito Caralho Valeu, maluco O maluco, esse Iaco, eu quero ver o que esse maluco tá falando Aí, o que ele tem pra falar Qual é a fita, mano Pra que do tk, velho Não se te fiz alguma coisa, aí, mano Isso, é isso, trouxa, ruim, ruim, ruim Minha fiura te atrapalha Lá, culpa américa Eu acho que ele era Eu acho que ele era argentino porque está escrito a copa américa no bagulho dele porque ele falou ah não sei lá não vim também vamo 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 não mas eu te mostro eu te mostro o que eu faço ou outro o não o que eu faço é o que todo mundo cai tipo todo mundo tá caindo É onde todo mundo entra, mais ou menos, tá ligado? Eu vou te mostrar de fato, beleza agora? Oi. Ah, eu queria poder comprar o Ace. Ace. Com o da Nina, cara, muito louco. Da Agostra, essa aí. Não. Com o do Vitão. Sério? Com o do Zayaluki. Com o do Zayaluki. É o do Zayaluki. É verdade, é verdade, mano. Socialista. Gabriel Galeardo. Oi. O que eu tinha que ver? Eu entrei numa casual, né? Aí eu tinha um maluco chamado Gabriel PM. Aí eu levei TK, velho. Do nada, eu entrei na partida. Levei TK e era a última rodada. Porque casual tem como entrar no meio, né? E era a última rodada. É, pra mim não apareceu os negócios das miras ainda. Da Agostra, não dá a rodada. Ô, Guero, depois dessa partida sai e entra do jogo. Comigo eu fiz isso e deu certo. Aí apareceu. Nossa, olha a pintura que eu vou na minha arma, velho. Puta merda, eu nunca usei ela porque... Capicão, velho. É verdade. Ah, não, Guero, por que que botou, né, velho? Eu botei também. Eu botei, eu botei, eu botei, eu botei. Não, é porque o Dan... É que o Dan Papalegos que não botou. Ó, o Dan Papalegos não tá botando. É que ele é ouro 3, eu fiquei triste. Ah, tá. É um cachorro. Caralho. Quando o cara lá é na pistola, eu vou fazer um pau com a pistola do Doc. Posso mostrar um spawn, Guero? Vem cá, esse spawn é muito bom. Pode. Só que eu vou te mostrar quando começar só, porque daí os caras vão te ver e daí... Né? É. Meu! Que? Ô, Guero, depois vai lá, Guero. Eu queria um drone muito... Sei lá, eu vou ver isso aqui de novo. Minha live tá no delay, mas eu quero muito ver isso aqui, velho. Pera aí, eu quero muito ver. Vem vindo aqui que eu vou te mostrar o spawn, Guero. Vem cá. Sério, olha esse... Olha esse prefiro que eu teria esse drone. Depois eu vou te mandar. Vem cá, Guero, olha. Vem cá, rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Olha. Mira aqui, olha. Mira bem aqui quando tu for fazer spawn. Bem ali, ó. Entra aqui assim, ó. Isso, mira aí. Fica mirando aí. Beleza. Mano, eu nunca mais vou usar essa skin porque ela é muito chamativa, velho. Oi. Tem cara ainda aí, Guero. Tem cara ainda aí, tem cara ainda aí. Ah, não. Era só o PVT andando. Puta que pariu, Gabi. Cara muito cagão, tá ligado? Gabriel Hartman saiu da PM. Agora tá fácil pra fazer. E aí, Marti? Falou. E aí, Marti? Beleza, Marti? Meu Deus, velho. Mano, tem blitz e um maluco que eu não consegui nem ficar aqui em cima, velho. Não. Matei o blitz. Tá com outro maluco aqui. É um maluco de verde, velho. Não consegui nem ficar, só que até plantou ele, plantou. Peguei, peguei. Caralho, penei muito nele. É que eles são umas puta. Pode defusar aí, eu tô muito ruim mesmo, velho. Eu não mereço defusar. Ah, mentira, cara, eu vou PK. Ah, não, 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 dá até... Eu vou dar, vou dar, vou dar, vou dar. Ah, velho, eu vou dar PK nele. E aí, Marti? Salve, Marti. Tu viu o rasadão que eu dei nele e ele não morreu? É, eu tava com pressa. Não, vamos lá falar com esse maluco. Calma aí, deixa eu lá falar com ele. E aí, mano, qual é a fita, mano? Fica violando PK, não é farsa? Vale, vale, PK, mano. Vale, vale, PK, mano. Vale, vale, PK, mano. Vale, vale, PK, mano. Não, vai querer, vai querer... Não, tu tá querendo trombar, tá querendo trombar na nossa tropa aqui, né, mano? Não, vale, vai PK aqui do serpente louco aqui. Vale, vai PK. Vale, vai PK, mano. É casual, fica sem fome. Ah, isso não vale a PK, não, porque a gente é humilde. Não, pra PK de C4 é melhor. C4 todo mundo, chega aí, mano. Não, é porque eu não gosto desse bigode aí. Brinca... Chega aí, chega aí, velho. Chega aí, chega aí, chega aí. Chega aí, chega aí. É que ele tá mandando chat na live, aí eu tô respondendo, Marcelo. É que ele tá mandando chat na live, aí eu tô respondendo, Marcelo. Foi o Papa Léguas, velho, ele tá mirando em mim, olha isso, ele tá mirando em mim, velho. Caralho, que bala! Ô, Marcelo, ô, Marcelo, pela sua bala que eu dei nesse maluco, velho. Não, não, não! Mano, depois da live a bala que eu dei nesse maluco, velho. De pistola. Caralho, 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 tem maluco dentro aqui já, velho. É um fuder escudo, velho. Peguei comigo, peguei comigo, peguei comigo, peguei comigo, peguei comigo, cara, eu dei alguém, que mentira. Caralho, pega maluco na faca, tio, esse tartarugo aqui. Batei alguém. Boa. Peguei esse tartarugo na faca. Pega noção. Pega noção, aqui, né? Você tá aqui? Caralho, eu tô pegando maluco. Eu tô pegando maluco ainda, velho. Ih, que que é isso, velho? Os caras tão... Muitos flashbangs, que lindo. Esses fudis tartarugos, velho. Como assim? Que que tem um bagulho de explosão? Ah, nossa! Apareceu uma Ashe Mangual. Nossa, velho. Apareceu uma Ashe de silenciador aqui. Vou pular pra fora. Foda-se, morri. Ah, os caras tão tudo quitando, velho. Não pula, não pula, não pula. Caralho, ô, mano. Essa Ashe tá de silenciador e sem mira, velho. Puta merda. Eu vou dar a volta, velho. Eu vou dar a volta. Aí, agora. Tá bem na sua direita, agora. Boa! Noi. Eu fiquei bravo. Eu fiquei triste. Ah, ele tá vindo atrás de mim. É que eu consegui. Caralho, velho. É em cima, em cima. É em cima. Caralho, o Gabi tá com um de vida, velho. O Gabi tá com um de vida, velho. Tá com um de vida, velho. Tá com um de vida, velho. Tá com uma direita, velho. Ele tá cortando, tá cortando. Eu não sei, eu não conheço esse mapa. Esquerda, esquerda, esquerda. Esquerda, Gui, vem. Aí, fala. Aí, vai pro brinquedinho, brinquedinho. Esquerda, band, chute. Esquerda, band, chute. Esquerda, onde? Esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda. Esquerda. Eu não sei, velho. Eu não sei, velho. Caralho, o cara tem reflexo de caranguejo, velho. Aí, 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 aí. Direito, direito, direito. Lavanda, lavanda. Escada, 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 escada. Escada, ele tá ali. Marquei, marquei, marquei. Marquei pra tu agora. Escada principal. Aí, meio. Trole ele, trole ele. Boa, caralho. Ai, que pariu, velho. Caralho, a bala que eu dei no maluco, velho. Eu vou clipar esse CK que eu dei no maluco. Puta merda, que bala. Silêncio. Manda salve pra ele aí. Fala que se der, se tava aí. Salve, garalho. Mais um vídeo, cara. Cara, muito louco. Boideira, velho. Ah, não, velho. Grava eu, Alec. Grava eu. Filma aí, o Alec. Cara muito louco, imagina. Aqui, a cara não colorei meu. Ela voou. Só vale pistola, só vale pistola, só vale pistola, só vale pistola. Só vale pistola, então, velho. Só vale pistola sem mira, né, porra. Aê. Caralho, mano. Caralho, foi de doze, mano. Caralho. Que isso, que isso, Niche. Niveou doce com um gridlock. Dá até cá, mano. Puta merda, velho. Achei na dimensívia e gostou de dinheiro, hein, filho, velho. Ah, mano. É, cara real, velho. Mano, você é muito feio da puta, velho. Você tem inveja no seu amigo pra Ash, mano. Puta que pariu, velho. Sem mira, Alec. A alegria do maluco de ganhar. Nossa, velho. Olá, Guiru. Olá. Filma aí, moleque. Cara muito puto. Tem caveirinha, né, tem caveirão. Polícia safada que sai do caveirão. Tem caveirão, né. Polícia safada que sai do caveirão. Não, eu cheguei esse nome, velho. Gabriel Monteiro, Gabriel Monteiro que tá atrás de mim aqui, velho. O Gabriel Monteiro ficou atrás de mim ali, tio. O Gabriel Monteiro ficou atrás de mim ali, tio. Mano, eu vou entrar no estado. Mas polícia não monta merda em ninguém, cara. Não, acho que ele é sim, mano. Não, eu vou entrar no estado. Gabriel Monteiro saiu da PM. Agora tá fácil pra fazer na mão. Tô no bombe, guritada. Tô aqui na academia já. Tô no bombe. Filma aí, Alec. Filma aí, Alec. Filma aí, Alec. Os caras tão mecançando, velho. Os caras tão mecançando, velho. Os caras tão mecançando, tio. Lantei já, plantei já. Não, não, não. Valeu, valeu, valeu. Ah, mano. Nossa, eu deixei o Hulk com meia vida. Ele me deixou no fundo, velho. Caralho, boa, caralho. Eu fui na pistola, filho da puta. Vai na pistola, vai na pistola. Ah, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Caralho, esse Hulk tem... O pai, o cara estraga a brincadeira, olha que criança Esse gridlock tartaruga aí Esse gridlock tartaruga aí Gridlock tartaruga, velho O maluco quitou, o maluco legal quitou O maluco legal quitou, o cara é argentina Vamos voar o microfone, Gabriel Eu vou mandar convite pra ele Eu mandei convite pra ele, quero nem saber Mano, eu mandei convite pra ele, velho O que vocês querem jogar agora sem colocação? Me chama porque... Bora jogar uma... Bora jogar uma sem colocação 3 hard Beleza, beleza Bora jogar uma sem colocação 3 hard Ah não, mas eu tô jogando muito mal Oi? Tô jogando muito mal Não, bora... Aceitou Inverno sombio pra iq, inverno sombio pra iq, inverno sombio pra iq Ah, veio o branco, filho da puta, veio o branco Vamo jogar uma sem colocação 3 hard, por favor Mas eu tô jogando muito mal Ai, por favor Hoje a gente jogou outra rádio e foi muito legal, né, Gabi? Tu nos mutou na cara dura, Gabi, ó Eu consegui uma estampa pro Blackbeard, velho O que é isso, Aguero? Tá Tudo bem que eu comecei a falar do Gabriel Monteiro Quando eu acabei que tava correndo atrás de mim Eu falei que o Gabriel Monteiro tava correndo atrás de mim Não, aquele Wander Aquele Wander era muito tartarugo, velho Puta que pariu O cara com reflexo de caranguejo Pode puxar, pode puxar É o Gab, é o Gab 5 locations Eu vou abrir um alfapec 2 alfapec, não é verdade Caralho, 2 alfapec, ouvi, velho Branco Matar o Guilherme Guilherme peda saída da PM Oi? Ah, é branco de novo Ô Guero Oi Eu falei assim Eu vou ruxar na Saeche aqui, morrer Ah, é verdade, é verdade Mãe Ô Guero, Guero, Guero Ô Guero E aí Solano, salve caralho, mais um vídeo aqui, porra Não Não, mas é... Solve Solano, grava aí Solano, não grava aí Ô Guero Ô Guero, Guero Agora depois, vê se deu certo o bagulho da tinta Saiu do jogo e entrou né, vê se deu certo Tá O que é que tá no nível? O Solano Buceta e dinheiro, não quer demais, cara Muito louco Salve Solano, caralho Como é que tá na live Como é que tá na live? Tá eu Porque tá parecendo que tem um monte de gente Eu mesmo Ó, tem três pessoas aqui que tá dizendo Mas eu não consigo ver quem, velho Só o Solano Que Frost, mano Frost nem a pica Bota caveira mesmo então Bota caveira Cough Cough Ai, vai, agiu Benismo fumo Do meu fulminho Do meu fulminho ECU Gabriel Monteiro saiu da PM E aí, igueiro, todo mundo, salve na live, galera Gabriel Monteiro saiu da PM Ah, apareceu, apareceu O Gabi foi de Ibana, o Gabi foi de Dmitry Gabriel Monteiro saiu da PM Agora tá fácil pra fazer a mão Ah, não, quem é que tá com eco aí? Eu não sei quem tá com eco, velho, o Gabi deve tá O Gabriel é sempre que tá com eco, muito engraçado Gabriel Monteiro saiu da PM Tá muito engraçado isso A Biden agir A Giovanna não, a Giovanna não respeita o vírus Corona ou, o Oronacorvirus A Giovanna não respeita o Voronacirus Não é arranque de Solano Wicked infelizmente É corona pica tá ligado aqueles caras Ô Gabi não puxa velho tem maluco aí te esperando velho calma aí Tem um Kefka ele vai aparecer aqui Gabi Não um Kefka não cai desmarquei marquei ele Tem cara escada azul Gabi Ô Guero quer dizer oi? Fala aí Guero fala aí Bani o Caveira né Bani o Caveira Ó tô marcando o cara da escada azul ali Gabi Tá o Gabi tô direita Gabi tô direita 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 aí Peguei peguei smoke peguei smoke Mais gente no azul Tem tem sim tem sim Boa Guero marquei ele pra ti ganhar assistência boa Ah levei uma bala só tá muito meado Eu também tava Nossa que bala Ô Gabi marca Pegaram já o Kaid Pegaram o Kaid Entra em mira eu tô direita Entra em mira eu tô direita Gabi Vai Gabi tu consegue velho Sem essa putaria aí Entra em mira direita 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 Gabi direita Tá Tá Tem ninguém tá Tá beleza Planta 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 então Planta Ah tem alguma câmera da fala por aqui Boa pegada Planta aí então caralho Planta aí caralho Vai Guero vai Guero Quase Nossa que bala Guero Que bala que bala Fica marcado ali Não Guero fica marcado Fica marcado Fica marcado Tá o Guero Se vier a cara azul eu te falo Que nem aquele dia Você lembra? Não Gabi Primeiro cuidado Relaxa Eu vou deixar um drone aqui A escada azul Não já tem Pode ficar tranquilo Deixa na Beleza Boa Tá O Guero por enquanto não é azul não Pode ficar aí É Frost Tá aí contigo Boa 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 Relaxa Gabi Calma velho Oi Sério Os meus pais estão muito loucos Não tem noção Sério Tinha que ver o que eles fizeram Eles Eles começaram A dizer Que é um Tipo assim Eu vou ganhar um PS4 Tá ligado que eu vou ganhar um PS4 novo né Guero Ah eu não vi a diferença do Da Manda-Nossa-Gasugira Eu vou ver agora Eu não consigo anotar Pergunta pra elas se o Gabriel O Gabriel Monteiro sai da PM Ninguém quer falar com elas Fala assim ó Ninguém quer falar com vocês Ô Gabi Gabi Ô Gabi A próxima vez Pergunta A próxima vez Manda perguntar Se o Gabriel Monteiro sai da PM Ô Guero Tá ligado Sério Mas ficaram muito louco do nada Eles quiseram Me dar um monte de presente agora Tão não tem noção Sério Tá ligado Tá ligado Que eu disse que eu vou ganhar um PS4 novo né Do nada que eu faço isso Aí Aí depois Não mas eu deixo depois Só depois Aí eles disseram que vão Que vão botar um novo quarto pra mim E que eu botei meu setup lá Eles vão botar um monte de luzinha Pra computador Sabe E eles vão comprar pra mim Um quadro do Ambulo 6 Meu Deus Eu queria ter essa minha metade Eu tô louco Tô marcando o cara aqui Pra vocês quando entrarem aqui Beleza Eu marquei um maluco aí pra vocês Não é É Kaid É Kaid Peguei Kaid Peguei Kaid Beleza Aonde? Fala aonde Tá Tá comigo Tá comigo Tá comigo Eu vou pegar Sim Tá comigo aqui Boa Pegaram Pegaram Ganhei assistência Ganhei assistência Beleza Peguei Frost Quase que é na Frost Calma aí Não é Porque eu tô com o chão E Tá comigo Tá comigo Tá comigo Boa Peguei Peguei 4k Olha isso Não estou conseguindo fazer nada Não é que eu fiquei puto mesmo Pois é Pois é Por isso que eu vou ir na escada azul Sempre Ah na moral acho que eu vou te cavangular Eu acho Eu acho que eu vou te cavangular Nessa aqui Tem que ir lá na escada verde Pra Pra Senhor Vai Tentar pegar Roubar minhas kills Tomara que seja em cima Tomara que seja em cima Por favor Tomara que seja em cima Tomara que seja em cima Solano Solano está acompanhando as lines Eles precisam localizar uma bomba É muito engraçado A minha presença é da terra da bitch Tá agora eu não vou ter drone posicionado lá Eu vou entrar na minhocão como sempre Caralho esse maluco está com dificuldade Esse cara tem algum problema alcoólatra Não Esse smoke tem mira de caranguejo velho Faz o caminho para a sua localização e o defuse Cuidado de espalhar Caralho velho Eu quase DTK Eu quase Não eu peguei o cara DTK Dei eu quase DTK na sede Que ela está na minha frente Isso Tomara principal Tem cara Tem cara aqui na azul eu acho Tô marcando um cara aqui Um smoke Tá Azul não tem Tem um Yager azul Tem cara azul Tem dois azul agora Tem dois azul Tenta distrair ele Tenta distrair ele Tenta distrair ele Tá peguei o smoke da azul Eu vou tentar pegar o Yager Eu vou tentar pegar o Yager Peguei o Yager da azul Peguei o Yager da azul Boa Boa velho Só mais um Só mais um Não Eu vou em busca dessa kill Ele está em cima velho Aqui embaixo ele não está eu acho Tá com o Gabi Tá com o Gabi Tá com o Gabi Tá com o Gabi Bem Eu acho que eu comecei a jogar de cabangular velho Na moral Comecei a gostar de cabangular na IK Antes eu não consegui É porque ela está ameada Ela está ameada Ela está ameada Deixou ela ameadaça Sim É por isso que eu dei uma bala no pescoço e ela morreu Não sei não Não sei não Só a minha presença dessa perna da bitch Imagina cara Macaco Não eu vou mudar de pulse Consegue mudar? Consegue mudar? Consegue mudar? Conseguo, consigo Tá Quem? Não eu também estou com uma kill Não Não, tudo bem Eu lhe entendo Não, eu entendo O senhor jamais tendrá Mano, eu comi seis salsichas hoje E tomei um suco que eu E fiz um suco Chamado limonete pink Pink limonete Suco de fruta? Não Tá ligado suco de madeira? Aquele lá que é pink Pink limonete eu acho Já ouviu? Falar? Tu ouviu? Eu faço em casa o suco É, o Dudu joga Fortnite mas ele joga Rainbow então eu não conto Eu vi Ah, eu conheço esses spawn aqui e um cara fez uma vez com um bot Não, saia, saia Pega aquele lá, olha Aqui lá Eu vi que o... Eu vi que o... O Gabriel montou isso da PM Vi Você vai ser detectado se permanecer nesta área Você tem sido encontrado por ar e desligar Eu vi Eu vi Eu vi Tá na garagem? Aonde? Não vou dizer buraco de nioga, tá ligado? Ah, eu tentei um cara lá no spawn mas eu não vou conseguir pegar ele Qual spawn que ele ta? Eu não sei se eu toque uma T4 lá Boa ideia mano que fechou ligação velho caralho calma tem acho que tem mais comigo a como é que eu levei tio agora desce agora desce 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 não tô vivo ainda só que eu tô deitado sem me ser o o governo vem a ver se a gente vai chegar o rádio de acionamento boa é útil da acionamento acionamento aqui comigo eu só vim que tu pega relaxa grave que fez isso pegou aqui que isso não me salvou não agora eu vou morrer velho eu queria ver que fechamos olhos é eu fechei os olhos só que daí tu veio aqui para me salvar nossa bem que isso mas não era este velho cadê onde é que você acha é assim faz a comemoração gabriel isso aí eu consigo fazer não é só assim a minha não é de rodar a minha a minha vocês vão ver essa nossa que eu faço tem que fazer aqui tá cara que nós barra um se eu não tivesse eu não tivesse eu não tivesse me salvado teria barra 9 barra 2 agora eu tô brincando eu tô brincando eu tô jogando muito mal o gabriel jogou uma rank de hoje eu sabia muito aleatório na parte dele é sério eu tenho que esperar gabriel não pode ser recíprozinho tá mas porque que eu não conseguia puxar rank de antes eu eu tipo eu fui puxar a residência né e aí eu não deixava puxar rank de com vocês o que o gabriel tá mais que nível 50 ele tá quase sem ai que o gabi o gabi não tava nem 50 é verdade é o gabi é então gabriel é o problema gabriel e de o gabriel não pode continuar canal o gabi olha o mapa olha o mapa não gabi fica por favor velho todo nosso clã velho se tu sair a gente vai chamar o outro filho do que você vai chamar o fio de gente ou não guardar que você части desculpa pariu lá do mundo tá sem vontade e isso chefe tá pensando em outros joguinhos sem vontade sem vontade eu não bijoo tá mas 11 é 11 que eu explora que consigo mas po mano pensa senhora tu nunca Vai conseguir fazer muitas coisas assim Até porque o senhor não é entre fragas O senhor é suporte Sou eu sim É as regras do time É sim São sim Entrou por time Entrou por time são minhas regras Oh Gab é que sério Não tem como jogar de desfrega Eu já sou Pode ser mais um suporte Mais de um Como é que é Foda-se Não sei se vai lá Não Eu vou de pulse Porque da última vez Eu fiz o clutch Tá Tá jogando demais Pulse Caralho Nada a ver Não estou jogando bem hoje Está sim Caralho Eu quero saber se é verdade Que o Gabriel tem saído do bombe com eco E passeado Tem 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 É verdade mesmo Sério É sério Eu te falei agüero Eu te falei Não pode fazer isso Tipo é bom É bom tá ligado Só que É que Não Porque eu É um caminho muito gordo Deus consegue É verdade É verdade Isso é verdade Ô Gab Ô Gab Sabe quando deu certo Deu certo Aquela vez lá Que a gente estava na residência E começou a matar todo mundo Que você estava atrás daquele escudo Você lembra Aquela hora deu certo Aquela hora deu certo Pode ser Tiraram o escudo do Jäger Há um tempão Então eu não vou poder ficar Botando o escudo pra timar isso Porque eu estou no Jäger Agora de novo Ah não Quem é que tu tinha rotação Entre os bombes Tio Tu viu isso Guero Oi Mano Olha esse cara Ele fica fechando rotação Tio Imbecil Eu já dei um tiro No pé dele Eu já dei um tiro No pé dele Ele faz que nem o do Aquele dia Guero Tá ligado Caralho Que cara imbecil Tem cara de rapel Aqui Guerdado Ô Gabi Tem cara no nosso rapel Gabi Tem cara no nosso rapel Sim Tem cara no nosso rapel também Nosso rapel Imagina Aonde Gabi Tem cara? Aonde? Não pode juntar Calma Gabi Calma Tem cara comigo também Calma que tem cara comigo Calma que tem cara comigo também Tá Tá Só não dá cara então Calma aí Calma aí Você precisa fazer um negócio Tá Pronto Pronto Onde é que vocês estão Onde é que vocês estão Deu paz em todo mundo Os caras vão abrir o portão Aí Guerdado Tem sim Tá vindo um Um cara pra lá Que isso Guero? Isso vai aí Guero Boa 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 Vai vai Tem cara abrindo Tem cara abrindo Calma Gabi Calma 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 Boa Tá, agora eu vou puxar nesses caras Ah, eles estão lá Olha que esse cara tá Quem? Não lembro, não vi Caralho, eu juro que eu não lembro Ele tá fora, ele tá fora, ele tá fora, ele tá fora Boa, obrigado Eu vi Caralho, Choco, eu tô com a mão muito suada Vocês não tem noção É, exatamente Ah, minha presença da esperada da bitch, caralho Vai ser Kaique, né? Tá Nae, supernova É Agora, a próxima eu vou Agora, a próxima eu posso sacar ali um doc? Pode Posso tedes Pode Ah, é tu que falou isso, eu não tinha visto Eu não tinha visto que foi tu que eu tinha falado isso Eu pulei no seu bloco de pessimismo Não, eu fico muito triste Quando o Gabriel começa a gritar É, o Gabriel tem que se controlar mais e passar a calga, Gabriel Porque, mas a gente é o irmão da vitória, sabe que sempre quando a gente joga junto, a gente ganha, né? Não leva não Acorde, Gabriel Acorde Parece que não é só se comunicar, né? A primeira cara Tá, não é mesmo que eles falam aqui, Cadela Eu só abri a janela pro senhor Muito obrigado, Gabriel, muito obrigado Tem cara aqui, tem cara aqui no meu spawn, agora no meu spawn, só que eu não consegui pegar ninguém X-Stone Laser daqui, Gabriel Ah, Guero, tem cara aqui no meu spawn, tá ligado? Não, né? Tem cara lá na mira, na mira, na mira, a única que ele botou, ah não tá, tá ligado, é a mira do banheiro, a mira do banheiro, e deve ter cara na principal também, deve ter cara na principal, tá, o agulho tá aqui né, nossa, quase que deu um tiro, de boa, tá, tá zero aqui, tá zero também, que isso mano, os caras jogaram uma granada aqui, tô pulando seu bloco de peça na 5, a na 3, nossa, eu vou passar na vida, deixa, mas tem ninguém no home, oi? Ah tá, tem 2, tem 2 também, mano tá cheio de cara lá na mira do banheiro velho, se você for na mira do banheiro, mano eu vou pular pra fora na moral, ó, aonde gado? Que? Não assustou a mirada nem, porque tu não atirou a criatura, eu não xinguei, eu só te perguntei, porque tu não atirou nem de cara aí, é que tu isso que ele tava na janela, por isso que ele tava na janela, eu fui pela janela, tá, pegaram, 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 pegaram o cara, pegaram o cara que eu dei assistência e que eu nem lembro quem era, boa, 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 oh gordo, desce o sapão, desce o sapão, nossa, valeu, 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 mano tá na terceira rodada agora, relaxa, tá na terceira rodada, tá, de boa, não, de eco então não né velho, tu não pega o eco, cara aí, e ai e não se acostume a rotacionar agora tá melhor agora também o, 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 essa cadeira que não é sacado aqui verdade verdade, o, 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 gu, que, su, Oi? Pronto, tá, eu preciso te mostrar se possa for de acordo, que vai pegar a gente tem que ter, tem que quando eles passarem já começa a tirar nos caras, porque eles passam correndo ali, tá eu acabei de fazer esses palmas para que a arma do pulso demora para tirar era quem era o spawn de doc que eu não vi me siga tá calma aí calma aí calma aí você precisa fazer um negócio e me siga rápido calma tá muito gordo vai demorar para chegar lá e relaxe não ah tá eu te dou doc, te dou doc, calma aí te dou doc, te dou doc, te dou doc cara eu só vou te mostrando aí vem cá rápido velho ah não eu não faço mais spawn aí não eu não faço mais spawn aí se é louco eu vou ajudar outro calma aí eu vou ajudar outro não aí é muito perigoso é muito manjado aí os caras vão pegar mas eles nem conhecem eles te passaram reto por aqui sim mas agora que eles já viram que tu fez eles vão coisar é manjado aí já eu acho velho eu fazia isso como assim mano vocês morreram ao mesmo tempo tem mais aí tem mais aí né ele tá aqui em cima do bagulhinho tá eu vi eu vi mentira que não pegou eu vi 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 aqui né puta não ainda não 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 é é no ele sabia eu deixei comer caralho velho meu deus caralho esse mal tá silenciador tio meu deus meu deus meu deus do céu meu deus do céu meu deus esse daqui bicho trancou também muito velho caralho tio me perdoem por essa exaltação relaxa velho é essa venda tá forte de verdade e aí velho valeu pai pela sorte o ulysses na verdade ele era do outro mesmo não é só que dá muito pouco dano esse que é a merda não ele diminui ele diminui 10 de dano diminui 10 de dano sim mas tipo silenciador diminui 10 de dano que eu botei um dia na arma do jackal e diminuiu 10 de dano não sei se diminuiu ainda não não a sub a silenciador ah tá entendi sim só que sub sub é igual é igual quando usava ela velho só dá só tem que mirar na cabeça velho se não subir na perna ou no corpo não pega velho aquela atrás não aquela atrás ali ainda pode quebrar pode pegar boa 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 ah tá tchurukarara opa 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 ah não é nada bicho o aguero eu to aqui do suado mas eu sei to brincando velho eu to brincando velho eu to brincando Eu não, eu tô aqui na frente do Bomb já, no aquário Peguei o maluco, peguei o maluco, peguei o maluco Ah, não, eu tô com 5 de vida, véi Fudeu muito, gurizado Vocês não podem vir pro Bomb correndo aqui, véi Eu tô com 6 de vida, 5 de vida, na real O cara tá me drogando de eco, tio Ah, eu vou achar esse eco filho da puta aqui, vai ser agora Peguei um eco, peguei um eco Mentira Meu Deus, pode ser aqui Ó, gueira, eu vou deixar um drone pra Tito, olha, beleza Agora, gueira, olha esse drone Agora, olha esse drone pra mim, olha esse drone Escolhendo, escolhendo Tá Não, esse agro sempre fica agachado, fica deitado sempre Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Ele tá nem no ponto agachado Se tu parar aí em baixo, acho que tu pega ele Tem cara vindo, garoto? Fica vendo o drone, fica vendo o drone Pega, peguei Peguei, peguei Pega, peguei Pega, peguei Ah, velho Que que esse cara tá fazendo tio, ele ficou na frente dele Acho bom Pegou, beleza Pega, peguei Puta que pariu, tem um buracão ali, o cara tem reflexo de tartarugo velho, puta que pariu. É, pois é. Aqui, lá também tem reflexo de tartarugo velho. Tá, agora eu deixei meio que igual a do véolo velho, é pra honrar mano. Eu já tava tartarugando, eu já tava tartarugando, como é que os senhores me alocaram? Eu já estava tartarugando. Desde a ultrapartida? Não. Pelo menos tem kill velho, esse maluco Ulisses pegou kill, só que né. Relaxa Gabi, se lembra que eu falei pra aquele maluco lá que começou a me xingar de cobra, eu falei assim mano, tem gente que não tá no dia delas velho, imagina. É em cima, é em cima, eu já achei o bomb aqui. Achei, achei. 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 Tô na bomba, tô na bomba. Beleza. O pulso tava satisfeito aí, peguei. Boa, boa. Ganhei assistência, ganhei assistência. Peguei, peguei. Vamo, velho. Tu que roubou meu aqui? Aquele cara que tu deitou, eu tinha deixado ele com 1 de vida, velho. Boa mesmo não tendo jogado essa. Dá aí, caralho. Tá de boa. Não. Não, mas o senhor tem que pagar por isso. O senhor devia... Agora eu vou ter que dar um tiro no seu amigo... No seu amigo Edson. Não, desculpa, Ogre. Sério, muito desculpa, velho. Agora eu vou deixar vocês destruindo as duas câmeras agora, velho. Não. Eu exijo que o senhor... O senhor... Eu exijo... Que o senhor me permita dar um tiro no Edson. Permito. Muito bem. Obrigado. Você acha que tu foi destruir a câmera quando da audição nele? Uhum. Está bem. Eu acho que essa 5ª questão eu vou botar no YouTube, eu acho também. As duas que a gente jogou antes. Foram 2. Relaxa, Gabi. Mano, tu não tá jogando mal, velho. Tu só tá desanimado. Eu sei como é que é. Tu tá desanimado, velho. Tu não quer mais jogar o Rainbow porque tu acha que tu tá ruim. Tu tá desanimadasso, velho. Eu sei como é que isso aí também tava antes. Quando eu saí do mouse teclado eu fiquei assim. Porque... Olha o Gabi, sério. Eu preciso te contar, velho. Eu preciso te contar. Tá ligado que eu fui trocar de teclado na época que não tava funcionando. Aí... Os caras não tiveram o mesmo modelo que eu comprei, né? Então eles vão me dar um modelo muito melhor. Eu tô muito louco. Eu acho que eles vão me dar um modelo muito melhor. Pode pegar, pode pegar. Pode pegar, pode pegar. Pode pegar. O Edson. Não, não. Só vou dar um tiro no pé dele. Edson sapata, tá ligado? Uhum. Poético. Peguei as duas. Poético. Óbvio. Eles estão esperando já. Ah, não. Ah, o Gabi vai ter que abrir de banda porque eles botaram um castor ali. Não, eles botaram um castor só. Eles botaram um castor ali. Ah, eu espijava, mano. Foda, eu nem vi. Se eu morrer, eu ia dizer que era hack mesmo, nossa. Ah, brigado. Vem pra nós. Vem pra nós. Vem pra nós. Rápido, garalho. Ô, Guilho. Olha o que eu aprendi. Olha o que eu aprendi, Guilho. Vem cá, vem cá. Esse aqui vai servir pra ti, olha. Vem cá, vem cá. Vem cá, olha o que eu aprendi, olha o que eu aprendi, Guilho. Ó, Guilho. Vem cá, vem cá. Ah, Guilho. Tá, de boa. Valeu, Gabi. Ô, Gabi, olha onde eu tô, Gabi. Olha onde eu tô, rápido. Olha onde eu tô. Olha, olha. Eu tô dentro do bombe. Olha. Olha onde eu tô, Gabi. Aqui, velho. Eu aprendi com o Belo, o Belo que me ensinou. Eu tava dentro do bombe e matei um Docton, cara aí. Eu vi, eu vi ele, eu vi ele. É um Hulk, é um Hulk. Peguei Hulk, peguei Hulk. Eu não sei o que é isso, velho. Ah, a mira tá meada, a mira tá meada, a mira tá meada. Tá com um de vida, um de vida. Aí, aí, Guilho, bem aí. Tá com um de vida. Ih, eu tô também indo aí. Ô, Guilho, vai pro target, aí, 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 bem aí. Boa, velho, caralho. Aí, jogou, aí, jogou. Só ir no bombe agora, gurizado. Mano, entra, entra, entra. Mas não entra por aí, não, acho. Tá, entra, foda-se, entra, foda-se. Boa, boa. Direita, Gabi, direita, relaxa. Boa, Gabi. Que isso? Oh, caralho. Um tiro tu mata, Gabi, um tiro tu mata, um tiro tu mata. Relaxa, relaxa. Recarrega, relaxa, Gabi, recarrega, recarrega, recarrega. Pega esse pixel aí. Isso, isso, pega esse pixel, velho. Não tá não, relaxa. É um cast, é um cast, é um cast. Vara aí, vara aí, vara aí. Não, 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 vai pra onde tu tava, Gabi. Vai pra onde tu tava, Gabi, vai pra onde tu tava. Não, costa, Gabi, vai costa, costa, Gabi. Costa, costa, costa. Ah, tá fechado. Não vai dar, não vai dar. Minha até a esquerda, vai pra essa porta Minha até a esquerda, isso Vai com calma, 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 calma Boa, velho Falei, Gabi, tá começando a jogar bem, tio Falei, tio Eu vi, tu foi com calma Tu foi com calma, eu te falei, velho Tu foi com calma, tio, te falei Tem que ficar calmo, senão Ficar muito estressado Não, antes Antes disso aí, tava assim, ó Não, 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 tá ligado? Agora tu ficou mais calmo Eu sigo focado sem Eu sigo focado O que aquele cara falou? Eu sigo focado foco no Pai Nosso Eu sigo focado foco no Pai Nosso O Lissão é verdade Eu sigo focado foco no Pai Nosso E fumo rachixe pra me sentir novo Tu já se lembra? Não Era aqui lá do Gabriel Monteiro O que ele falou com aquele Noia lá Tu se lembra? Do É Tuma um tempo, velho Aquela que ele fala que ele quer O Lula é Como é que é? O Lula é criminoso Me convence e me do contrário Falar o que Aí Aí no final ele fala com o Noia lá Ah, eu não vi isso É embaixo, gurizada É embaixo, é embaixo Aí ele fala Acho que é Aí ele Aí ele fala com o Noia, né? Um cara muito noiado, velho Eu vou te mandar o vídeo É muito engraçado Ai, do nada O cara começa a cantar assim No meio da entrevista Ele começa a falar assim Eu sigo focado foco no Pai Nosso E fumo rachixe pra me sentir novo Não dá muito, tá ligado? Eu sigo focado foco no Pai Nosso E fumo rachixe pra me sentir novo Ah, vai ter Keston, Mira Ah, tem tudo que eles tem direito Na verdade Pode destruir, pode destruir, pode destruir Boa Tem a watch atrás agora, né? Foi essa Essa é a Edson Guilhotina Eu sigo focado foco no Agüero Eu sigo focado foco no Agüero Relaxa, relaxa É só Tenho que essa Tenho que essa É só ir rápido É pra gente não destruir Acho que eles não viram que tem ban Eu sigo focado foco no Pai Nosso E fumo rachixe pra me sentir novo Não, só tô dando Ah, tem sim, tem sim Deixa que eu pego Ele tá escondidinho Deixa que eu pego Tá, eu quase dei bala no Crest Deixa que eu dronei pra ti, Agüero Tá, tem um pulso aqui Tem um pulso aqui Eu vou pular Vou pular e pegar ele Ah, eu morri Agüero, morri, morri, morri Ele tá bem na frente ali Eu não sei como é que ele não Ele não Ele não levou bala Deixa eu ver Calma aí Eu vou dronear pra ti Ele tá aqui, ó Marquei, marquei ele Marquei ele, Agüero Desceu a escada Desceu a escada Marca a escada, Agüero Marca a escada Marca a escada Marca a escada Que isso, velho Que isso Que isso Quanto que ele ficou de vida? Quanto que ele ficou de vida? Quanto que ele ficou de vida? Caralho, Inok Sai daí, Inok Sai daí, velho Sai daí, Inok Isso, isso, isso Vai aí, vai aí Boa Ela confia que ela faz clutch Confia que ela faz clutch Confia, confia, confia Confia Que? Caralho, o maluco foi varadaço, velho Olha, o maluco foi muito varado Ah não Clara Quem que tá passando? É o gato É tu mesmo, Agüero É tu que fica fazendo isso aí Só isso, a cadela É verdade, é verdade É verdade Não, mas eu não irei de ela Desculpe Vamos servidor, servidor, servidor Agora eu vou tirar a carta Agora eu vou tirar a carta B, B, B O cara botou, olha Ah, o Agüero não botou, Agüero Tu botou Kaique, velho Tu botou Kaique Ah, eu não quero o Kaique Tá, vai ser server Vai ser server do mesmo jeito Vai ser server do mesmo jeito Mas assim Eu sigo focado, foco no pai nosso E fumo haxido pra me sentir de novo Mentira Eu sigo focado, foco no pai nosso E fumo haxido pra me sentir de novo É, mas eu vou pegar spawn antes Meu Deus Isso, fica impedindo o plant Isso, isso, isso Joga de âncora, acabei isso aí Joga de âncora Olha, eu marquei ali, ó Não, mano, pode botar Na real, se ela reclamar, ela atira Não precisa te dar a TK Olha, daqui não é bom botar barricada aí Porque se os caras botarem fúzia De cima pra baixo Vocês não vão conseguir fugir Mas tu que sabe Não, mano Cês tão coladinho na parede Não vai ter como abrir a biriba direto Assim Não, para de falar Tá, vamo pra te guardar Tem cara comigo, tem cara comigo, tem cara comigo, tem cara comigo, tem cara comigo Ah, não, para de falar Peguei lá, peguei lá O defilso tá aqui, o defilso tá aqui Não Tem cara pegando rapel Peguei Tether, peguei Tether Tem cara quebrando barricada, velho, onde é que é isso? Pode explotar, Gabi, pode explotar, pode explotar Boa, velho Foi essa mira, foi essa mira que tu tirou, agora, foi essa mira Ah, não Ah, eu tava com TK, eu tava com TK Agora me revive, me revive, me revive, me revive Valeu, valeu Esse cara eu tava com TK já, não tinha visto Dá TK nele se eu conseguir, dá TK nele se eu conseguir O que que ele falou, o que que ele falou, Guero, o Gabi quer dizer? Ele explodou a garrafa Ah, não, Gabi, tu tá sendo zoeiro com eles também, né, velho Tem que ser bravo Então, tu falou o senhor, o cara vai lá na zoeiraça, velho Boa, velho, boa, boa Só nós dois, agora a gente dá conta Tá fora, ele tá fora, ele tá fora, Guero, ele tá fora, tá fora Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi do nada O cara tá aqui, Guero, eu acho, eu vi ele aqui Relaxa, velho Ah, levei salgo da Twitch Quase morri, velho, tô meado, tô meado Beleza Tá, é bem ali, né, é bem ali onde a gente morreu Onde vocês morreram Tá, tá comigo, tá comigo, tá comigo, tá comigo Nossa, não tinha visto Onde, 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 onde Eu não consegui ouvir nada, eu não consegui ouvir nada porque o Gabriel começou a falar Tô brincando Tá, ele tá escado, ele tá escado Tá, ele tá escado Bem Alguém sabe por que a voz do Gabriel também parece mais alta que a dos outros É, exatamente, parece que tá mais abafada, né Ele tá com o microfone dentro da goela, velho Tete, muito alto Tá, tá melhor Tá igual pra mim Ah, deixa assim, não tem problema Não tem problema, Gabi, a gente tava brincando, não tem problema, não tem problema Pode deixar, pode deixar Tá melhor, tá melhor, não, tá muito pior agora Aumenta, aumenta Tá bom, Gabi, não precisa baixar, a gente tá zoando, velho Tá bom, tá bom, tá bom Eu comecei a ameaçar de ir com a ibana do Gabriel, foi engraçado Eu não entendi que esse maluco não ia fazer o ZK do nada, tu viu Não, é que ele ia... Primeiro ele tentou me atacar Não, ele não queria te TK, é que ele ia atacar no Gabi Só que ele atravessou na frente, viu onde o Gabi tava Aí o cara começou a ajudar um rajadão, foi muito engraçado, sabe Do nada, o cara deu um rajadão, velho Não, eu iria acabar essa partida sério Eu iria acabar essa partida sério Eu estou trahardando Não, mas a senhora não sabe controlar tudo aqui que tá aí, então aí não Mas ele não tá de Twitch, ele não tá de Twitch Ele tá de Ibana, velho E depois dessa acaba, então o senhor não vai poder pegar o Twitch para esquivar o nome dele Morra Tá, bora trahardar, gurizada, eu vou trahardar Você tem encontrado uma bomba, faça seu caminho para a sua localidade e defundá-la Ah, ele atravessou na frente Sabe quando o Gabi viu um saldo batido desse cara? Oi? É que quando ele tava dando mal eu peguei, deu uma fila de pistola nele E daí ele pensou que foi o Gabi, começou a dar tiro no Gabi Ah, foi essa, ó Boa, Guero Boa, tô aqui Eu tô descendo a escada amarela Amarela não Descendo a escada... É, amarela Tô descendo a amarela, gurizada Tô descendo a amarela, aqui no bomb Tô no bomb Tô na boca do bomb, na real Tô na boca do bomb aqui Tá, todo mundo já comeu aqui embaixo, gurizada Vou pegar um cara varado agora Quase pegou um cara Tá contigo, Guero, tá contigo, tá contigo, boa Eu distraí ele, tu pegou, boa Eu distraí ele, tu pegou, boa Tô no bomb, tô no bomb Tem um bench comigo, tem um bench comigo Peguei a mira Tá, não tem jeito, maluco, tá Que isso, Guero Isso, bobo Calma, Gabi, calma, calma Fica aí, fica aí Só marca, ele vai ter que sair Boa, velho Nossa, velho, aí sim Para, porra Para, caralho Para, velho Sério, tio Puta que pariu, mano Tá fazendo errado ainda, caralho Ele tava fazendo beleza aí do nada Não, sério, mano, para, por favor, velho É muito chato isso, é muito chato isso, tio Porque eu tinha que também fazer isso Você se me copiou em tudo, caralho Eu não sei Eu não sei como é que tu nota A comemoração dos outros Eu nunca nota a comemoração Eu só... Mudou bola Não, não, pode puxar o ranking agora Pode puxar o ranking, tio Ah, mano, vai dar... Vai dar ruim, tio Ah, é verdade Mas da... mas... Qual a turnilha? 55, né? Vamos jogar uns que eu coloco a só, então Tá, mas e... É 55 pra jogar ranked? É 55 pra jogar ranked? Mas e tu não é 50, tá o quê? 30? Ah, tá quase Eu vou abrir outra fapec Nossa, se eu ganhar aí, vai dar tudo por aí Que eu vou ficar muito louco Cara, eu ganhei o fapec com 1 de chance Que? Eu quero rever isso aqui, calma aí Ah, nossa Nossa, a menor que eu fui ver a live Eu já tinha coisado Nossa, eu cheguei Eu estava super animado para comprar o Ace Mas o Guilherme quebrou minhas expectativas Por quê? Ele podia ter falado que ainda não dava Mas tu não sabia Sempre quando vem a season É uma semana que coisei Eu esqueci Por que que o Gabi não compra Elite do Ace? É, exatamente Ah, tá, é verdade Eu também acho A skin A skin da Ace não acha mais bonita, entendeu? A aparência não A do, a do, a do é a que parece samurai Imagina Tá Ok 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 Agora olha que eu aprendi Olha que eu aprendi Olha que eu aprendi Olha que eu aprendi Vou pulando o seu bloco de peça é assim Que só olha a presença das paradas da bitch Imagina Não, tu já falou isso A culpa não é minha se eu chamar atenção, cara é muito louco Tu não entrou na live do X1 hoje né Eu comentei me mandar umas coisas lá Tu me mandou Só quando eu peguei meu celular Ela tinha acabado Quê que ele fez na live? Acho que eu vou jogar de... Eu vou jogar de jacau Tá Não, ele falou das músicas novas agora Que a gente não tá perto do gospel agora, né? Ah é, é verdade Daí o amigo dele gostava das músicas antigas dele Que que ele falou daí? Tá na live hoje Alô Olá Um caveiro Eu passei nisso também, mas eu achei muito arriscado para minha saúde É É... É... Tem... Cândalo De que? De que? Parabéns Do bolsoniro? Do bolonilouro? Do bolonilouro? Do bolonilouro? Do bolonilouro? Sério? Não, isso não é parabéns É, não é parabéns isso aí Não é só a comemoração É a minha... É a nossa comemoração, imagina Não, aí te se passou Aí te se passou, Gabi Aí te se passou Não, mano E começar a fazer esses bagulho E começar a fazer esses bagulho Não, ele usou os mesmos personagens que eu pra fazer isso aí Aí, mano Tá Bora trahardar de novo Bora trahardar É muito bom trahardar É muito bom trahardar É muito bom trahardar É com isso que a gente trabalha Eu tava vendo uns quadros Mano, é sério Eu tava vendo uns quadros do Yeager pra voltar no meu quarto E daí o que, né? Aí apareceu Um ba... Apareceu um quadro do nazismo, velho Porra, gueiro Puta que pariu, velho Foi o mesmo que aconteceu na última hora Mano Tu não conseguia... Tu não conseguia destruir o bagulho, gueiro Puta que pariu, velho Não, eu pensei que o gueiro já destruído Eu pensei, mano, vou avançar, mano Aí o gueiro não tinha destruído ainda o bagulho, velho O cara tava com dificuldades Tem cara na... na cozinha Tem cara na cozinha Marquei Aí, gueiro aí Isso que dá me matar Silêncio Ele tá ali ainda, ele tá ali ainda Cadê o Gabi? Como é que o Gabi morreu? Ah, isso acontece muito comigo Isso acontece muito comigo, velho Caralho, tu viu isso? Caralho, que acho cagada, velho Que acho cagada Ela tirou cem mira, velho Ali, ali, ali Meu Deus, velho Meu Deus Ah, o cara já passou, velho O cara entrou já Entrou já, o imbecil Aí Meu Deus, essa Ashe é muito, mano Mano, meu Deus Não, mas o cara tava na frente dele, velho Ele vai plantar Ele vai plantar Cara, a liberdade Atrás Aí Meu Deus Puta que pariu Que o cara vai se mirar O cara tá no bombe E entrar seco, tá legal O cara nem mira no bombe Essa Ashe também ia fugir de canto Ei, ei, ei A da metade B Ei, ei, ei Quem nasce por tudo pra esse spawn é gay Ó, Gabi, mas tu não conhece aquele spawn Tem que ficar ligado naquele spawn, velho Aquele spawn Quer comer omelete? Ah, tá legal Ah, é aquele lá que é na sinuca, né? Eu também faço assim E o outro foi o Alec É Tá Ah, mano, eu pensei que... Eu pensei que alguém tinha destruído a câmera Porque ele atirou três vezes na câmera, velho É possível Não é possível Eu tava tentando destruir sem mira Não tava não Eu ouvi o replay Eu falei que eu estou ruim Não, tu não tá, gueiro Porra, para de dizer que vocês estão ruins, velho Para de dizer que vocês estão ruins, vocês não estão ruins, eu sou as puta Mano, quem dizer que é ruim é gay A partir de agora, na moral Aí Aí, perfeito Perfeito, perfeito Perfeito, perfeito Perfeito, perfeito 10 segundos para inserção 5 segundos Hum Não, eu tô dizendo que quem dizer que é ruim É gay Eu vou destruir essa merda agora, gueira Tem cara que é, gueira, deixa eu ver Tem não Os cara fizeram um TK Tem cara aí Tem cara aqui, tem cara aqui Eu quase levei uma dosada desse cara Peguei o Oryx Que isso, gueiro Tu matou o Smoke, gueiro? Tu matou o Smoke? Não, passou dois caras ali, eu não consegui ganhar Tem cara Que isso, eu nem levei bala desse Smoke e morri, velho Boa Caralho, boa, gueiro Porra, velho Boa demais, gueiro Dejei outro, deixei outro Caralho, o gueiro joga muito, fi Aí, aí Pega o defiso, gueiro Passa correndo, passa correndo Pega o defiso, passa correndo Isso, agora desce, desce, desce Tá lá embaixo, toma ela, gueira Esquerda, esquerda Não, tá certo, tá certo Esquerda, gueira Esquerda, esquerda Vamo aí, eu vou abrir o sapão ali Não, gueira, ele não tá aí Ele não tá aí, ele não tá aí Ele tá no corredor da capela Corredor da capela, calma aí Aí, bem aí na tua frente Na tua frente, aí, aí Marca mais alto, marca mais alto, Gabi Aí, aí Aí, você tá bom, você tá bom Não, não dá, não dá Espera, espera Aí, viu Aí É teu, é teu Granada, granada, gueira Granada, granada Calma aí, calma aí Ainda não Aí, ela não vai recarregar Uma dela tão cedo Tem 40 balas, velho Granada, boa Pro outro lado, pro outro lado Aí Boa, boa Pegou, pegou Nossa, não pegou Agüero, vai pela rotação Pela rotação Agüero, vai rápido, rápido Boa, velho Falei Falei, caralho Falei, tio Confia Caralho, gueira Boa Falei, eu peguei na rotação, caralho Boa MC Alec Boa, caralho Nossa Não, aquele monte nem Eu tava tinha pegado o cover Já quando ele me matou Eu não sei como que ele me matou Não, eu vi aquele monte Daí tem nada Passou um smoke Correndo ali Sim, era esse smoke Na real Era esse smoke Eu comecei a pensar assim Agora tu não tem mais chance Seus caras tão cercando Aí é melhor sair daí Só que daí Foi morto aí na hora Sim, mas consegui levar um cara Consegui levar um cara Consegui levar um cara Eu peguei o oryx Aí eu peguei cover Pra carregar E o smoke me deu um tiro, velho Não sei como é que ele me matou Pelo menos a gente tá empatando, velho Tá jogando bem Cada um com uma aqui Ou agora tá com duas Isso, mano Eu queria ele treinar Mas o senhor não Não Imagina Eu falei, caralho Olha, pra mim Eu ia jogar mais arranque Agora mesmo Ah, daí eu ia na outra conta, mano Com certeza Eu ia na dunk de puta, na moral Não, não ia não Não ia não Eu acho que não ia não Eu ia ficar nessa conta mesmo Ai, tem uma ela perseguindo meu droninha Ela foi embora A dunk é de malena é preciosa, velho Alguém ficou putado quando eu falei isso, velho É Cristo real O cara vai fazer spawnar os outros Tá, é hoje Aqui, ó, aqui Eu vi ele, eu vi ele Boa, pegaram? Pegaram, boa Meu Deus, que spawn Nossa Eu dei tiro nele e não ganhei assistência, velho Perfeito Eu dei tiro nele e não ganhei assistência Calma, goero, calma, calma Não tem ninguém aí Mas deixa eu ver aqui Calma aí Eu vou dronar também Tá Eu vou pegar aqui desse pixelzinho Que ele da puta aqui Perfeito Banheiro não tem Calma, dronar até embaixo Dronar até embaixo, dronar até embaixo Dronar até embaixo Bar aparece Calma, bar eu acho que alguém lá atrás não fundou Tá Calma, goero, calma É em cima o bomba ou embaixo? Embaixo, dronar até embaixo? Embaixo Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô aqui na frente da capela Ó, goero, tu pode vir aqui Eu tô meio que fugindo Pegar um dronar do Echo Tá, goero, tu tá aí, velho Caralho Ah, eu morri no celular Caralho, não tinha visto, cara Eu tô aí Ah, eu morri no celular Nossa, esse... Meu Deus Esse Echo tava na minha frente, eu não vi Marquei o Echo Peguei o Echo Peguei o Echo Peguei o Echo, peguei o Echo Caralho, quanto arame, tio Vai tomar no cu Isso Isso Nem fudendo Vai, Gabriel Vai, Gabriel Nossa, eu vi o Tcherno Fica dando free fire Fica dando free fire, Gabi Comigo, tá comigo, tá comigo Tá comigo, velho Falei, tá comigo, valeu, valeu Top 4 eliminado Ela tava me perseguindo na faca, velho Ela tava me perseguindo na faca, olha isso Eu vi essa cena Sim? Porque eu tava batalhando com ela Tentando me pegar na faca várias vezes Ô, ô, alguém... Calma Alguém tem deriva aí Alguém tem um personagem Vamos capela, vamos capela Vamos capela É, bota a minha acompanhada então no meu... No meu... No meu... Ah, bota a capela rápido Bota a capela que não botou Eu botei já, botei já Aí, botei já, botei já Botei já, botei já Botei já, botei já Eu vou fazer um spawn muito louco Eu também vou Não Ah, botei já Não, esse é algum spawn éную escada Aquele que Aquele seu Zrio vai fazer, entendeu Vi? Não, todo mundo já... Há aquele spawn é muito famoso No cão... No campeonato que joguei lá que os guris fizeram esses spawns também na gente Tô não sabendo Que eu joguei contra o Lourenzo Lembra? É isso aí mesmo. Me siga, Gabriel. Não, mas não é a minha. Venha, 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 venha. A gente é gordo, tem que pegar a pistola pra começar. A gente é gordo, tá ligado? Ah, tá, o seito vai quebrar ali, né? Tô ligado, tô ligado. Abre ali, abre ali. Eu tô ligado onde é que é, tô ligado onde é que é isso aí. Obrigado. Sai daí, Valkyrie. Tem bala numa IK, tem bala numa IK. Preciso de Doc, preciso de Doc agora, cadê o teu? Aqui em cima. Beleza, só preciso de um, só preciso de um, não precisa de mais um não. Muito obrigado. Foi aí que ó, tava lá fora. Fui lá no spawn que eu peguei. Fui lá no spawn que eu peguei agora. Ou gordo, quer dizer. Tá comigo na garagem agora, tá comigo na garagem. Tem razão. É pra... Nossa, nem foi o que os cara plantaram em ninguém, viu? Que? Não, tu viu isso? Tu viu o quanto eu tiro eu dei nela? Ela ficou com 20 de vida ainda. Olha, ela levou tiro aí, levou tiro de novo aí e não morreu. Isso é guardar o ferrino. Nossa, mãe, valeu, valeu. Não, tá vendo a live de novo isso aqui? O cara levou muito tiro. Come aqui, Gabi. Por favor. Vocês vão poder jogar até que horas hoje? Vamos... sei lá. Ah, o cara pegou Jäger, velho. Puta merda. Não, esse maluco vai ver agora, velho. O senhor falou... O senhor falou que ninguém pegar mais rápido que tu. Não, mas é que eu tava vendo, sem querer eu cliquei pra ver o perfil de um cara, velho. Tá, vai vigilância, 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 rápido. Vai, vigilância. Ah, não. Vou dar até cara nesse cara. O cara vê que eu jogo de Jäger a partida inteira. Ai, boa. O cara vê que eu jogo de Jäger a partida inteira, vai lá e pega, velho. Puta que pariu. E aí? Segure a área. Ilha de um corpo prolongado. Calia esse maluco! Mentira, o cara viu rotação aqui. Aaaaaaaaaaah, eu vou... Eu vou dar daqui aqui, eu vou dar daqui aqui. Eu acho que não tem eu acho. Não tem? Ah, aqui? Ai meu Deus. Oi? Como assim? Daqui a pouco eu to jogando a uns 50 minutos só. Como assim? Se o Guilherme não tivesse ativado meu fogo reverso podia matar esse cara ainda. Eu nem mexi, eu nem mexi. Ah, azar. Não. Sabe o que é pior? Esse lesion abre uma rotação nesse cara caveira. Que não faz sentido. Rotação é só dentro do bomb, não existe isso. Consegui. Eu precisei ganhar mais outro time, velho. Fiquei muito louco. Não tem ninguém no bomb. Ah tá, só uma leve, ó. Quase levei. O cara rushou e vim. Aô, Gabi. Ah, eu precisei que tava no bomb, Gabi. Eu precisei que você tava no bomb, velho. Tá todo mundo dentro do bomb já. Que que... Ah, mano. Olha esse lesion, velho. O que que ele tá fazendo, tio? Não. O pior é esse eco. Igual que eu... Não, Deus. Olha esse lesion, tio. Olha o lesion. Tem uma mira de caranguejo, né? Ô, seu merda. Lixo do caralho. Imbecil. Não sabe jogar, não joga o lixo. Puta que pariu, velho. Boa, velho. Recarega pra outra arma. Recarega outra arma, Gabi. Recarega outra arma. Isso. O cara pegou uma granada. Nossa, quase. Quase. É, ele tankou muito, ele tankou muito, ele tankou muito. Deu pra ouvir. O maluco vê que eu pego o Yager a parte da inteira. E pega, velho. É foda, velho. Ah, o cara pegou de novo, velho. Meu Deus. O senhor devia ter usado a velocidade máxima. Eu nem consegui, velho. Esse incrível eu fico clicando no perfil dos caras, tio. Boto pra ficar vendo a pontuação, eu clico pra botar o spawn. Meu Deus, esse cara vai ver agora, tio. Esse cara vai ver. Ah, se jogar um negocinho da ela nele, ele vai levar dano, né? Não, não leva, não leva. Vai levar dano. Leva. Esse cara, velho. Acho que vai ser em mim, né, velho. Não, ele viu, ele pegou o Yager de mim de novo. Olha, tá dando em mim, tá dando em mim. Ele errou, ele errou, ele errou. Ele errou, ele errou. Ele errou, ele errou, ele errou. Não vai não. Cadê ele? Ah, mentira. Ah, eu ia perguntar qual é o problema desse cara, tio. Depois eu vou perguntar qual é o problema desse cara. O maluco vê que a gente pega o Yager a partida inteira. O que que ele faz? Pega, tá ligado? Vocês que se fodam seus lixos. Imbecil. Bem feio. Bomb. Located by Op4. O Paiva cruzou, velho. O Paiva cruzou aqui. Deu TK no cara. Toma, Paiva lixo. Ah, mano, eu falei que ele era do clã Fumaça. Sai daí, Gab. Sai daí, sai daí, sai daí. Ah, velho, o cara tava ali já me vendo. Aonde? Eu estou perdido. Eu vou por aqui. É verdade. É verdade. я дохó. O Paica. Tch. Da. Tch. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto